Atacante de gigante europeu poderá ser o primeiro reforço do Inter? Na manhã deste sábado, a página Inter Quatro Linhas publicou em seu Twitter um possível interesse do Inter em contratar Caio Jorge. O atacante revelado pelo Santos defende as cores da Juventus e não tem sido aproveitado pelo clube italiano. Com isso, em parceria com a revista Colorado, o portal do Colorado levantou a informação junto a pessoas próximas do atleta. Conforme apurado, não houve qualquer procura do Inter pelo jogador, algo que rechaça a ideia do ex-santista vestir a camisa vermelha. Além disso, ainda não há informações de que o Colorado busca um atacante, visto que Alexandre Alemão tem dado conta do recado e Brian Romero surgiu como opção para Mano Menezes. Empresário de Caio Jorge nega a procura do Inter ao jogador. Mesmo assim, não é descartada a ideia da direção buscar um jogador para exercer a função. Isso porque o terceiro nome do elenco não tem sido aproveitado por Mano Menezes. Trata-se de Mikael, que desde sua chegada atuou apenas alguns minutos com a camisa Alvi Rubra. Apesar da possibilidade, Caio Jorge não será o nome pautado pela direção, ao menos, por hora. A joia revelada pelo Santos se destacou na temporada 2020 em que o Peixe chegou à final da Libertadores e acabou sofrendo o revés para o Palmeiras. Pela Juventus, nem mesmo no time B o jogador tem sido aproveitado, algo que ilustra o atual insucesso na Europa. Foram apenas duas partidas e um gol marcado. Somado a isso, o mau momento tem despertado o interesse da equipe italiana em negociá-lo.